Bora lá! Chegou a hora de você pegar o seu certificado! Colocar no seu currículo Ensino Médio Completo. Depois de tanto choro, tantas reações, tantas alegrias e sofrimento, só você sabe, meu filho, o que você passou para ser aprovado nesse aí. Seja que, pelo amor de Deus, né? Bom, chegou a hora de você pegar o seu certificado. E aí fica essa dúvida, né? Professor, onde eu vou, o que eu faço, o que eu acesso para pegar o diploma do Ensino Médio? Bora lá, então? Eu vou te mostrar, tá? Agora como você faz isso. Só existem dois órgãos, dois institutos que são responsáveis por entregar o seu diploma do Ensino Médio. Eu vou te mostrar agora. E talvez você esteja perguntando, professor, eu não sei qual é o meu. Calma! Está escrito no seu boletim, hein? Seja que eu vou mostrar agora para você. Vamos colocar na tela aí, ó. Esse é um boletim, tá vendo, né? Aqui a galera anota, aqui você anota. Deixa eu colocar bonitinho aqui, ó. Opa! Vamos lá? Ah, aqui sim, ó. A nota que o cara tirou, né? Lembrando, para quem tem dúvida ainda, né? Pelo amor, você tem que tirar 100 pontos ou mais e 5 ou mais na redação. Professor, eu sei que eu passei. Se você tirar 100 em todas e você tirar 5 na redação, você passou, tá? Se você chegar aqui e tirar 99, essa que você tirou 99 ou menos, tá? Você não passou. Então você não pode ter dúvida nessa altura do campeonato. Se você passou ou não. Passou em tudo, maravilha, tá? No seu boletim está escrito isso aqui, meu filho, ó. Instituição Certificadora. E aí tá lá, ó. Instituição Certificadora. Secretaria de Estado de Educação. É o seu estado. Barra. Rio de Janeiro. São Paulo. Rio Grande do Sul. Amazonas. Pará. Sergipe. Alagoas. Brasília. Entendeu? Goiás. Bom, aí cada um seu estado. Então o primeiro aqui é Secretaria de Estado de Educação. Do seu estado, tá? Aí como é que você vai fazer? Vou te mostrar na prática o que você vai fazer. Agora vamos ver a outra forma, ou seja, o outro local que você pode ir para pegar o seu certificado. Olha só. Outro boletim em seja aqui na tela. Olha só. Essa pessoa fez apenas duas provas. Por que duas, professor? Porque por acaso faltavam só duas para ele. Bem provável que ele já tenha feito em seja 2019, 18, muita gente esse ano só fez matemática, tá? Então o cara fez ciências da natureza e ciências humanas. E o abençoado, ó. 145, 142. O que aconteceu? Passou. Parabéns. E agora aqui, ó. Instituição Certificadora. Olha só. Instituto Federal de Educação, Ciências e Suas Tecnologias, barra, ó, barra, Piauí. Poderia ser Barra, São Paulo, Manaus, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Amapá, Sergipe, Alagoas, Brasília. Poderia ser qualquer estado. Então, lembrando, vem aqui para mim, ó. Só existe dois órgãos responsáveis pela emissão do certificado do Enseja no Brasil inteiro. Secretaria de Estado de Educação do seu estado ou Instituto Federal do seu estado. Só esses dois. Professora, onde que eu vejo isso? Não vou falar de novo. Tá no seu boletim. Você abriu o seu boletim? Coloca aí na tela, ó. Tá aqui, ó. Instituto Certificador. Certificador, procura seu boletim aqui, ó. Tá lá, ó. Instituição Certificadora. Procura que está escrito lá. Feito isso, o que que você vai fazer? Você vai no Google e vai colocar lá. Vamos colocar aqui, ó. Instituto Federal de São Paulo. Vamos colocar São Paulo, que é o maior número de brasileiros. Residem nesse estado maravilhoso chamado São Paulo. Você vai colocar no Google. Aí vai dar aqui, ó. Portal Institucional. Olha lá, ó. Site do Instituto Federal de São Paulo. O que que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó. Vai dar uma folhada, tá? Ó, E, Judicação dos Jovens e Adultos. Não tem nada a ver com o Enseja. Você tem que buscar a certificação do Enseja, tá? Pá, 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 pá. Você vai buscar aqui, ó. Certificação do Enseja. Nada. É assim. Você chega lá, não tem um bannerzão. Às vezes tem um bannerzão. Às vezes não. Em São Paulo, ó. Ó. Ó o bannerzão aqui, ó. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar, ó, lá, ó. Acessamos aqui o Instituto Federal de São Paulo. Achamos lá no banner, hein? Enseja. Isso não quer dizer que no seu estado... Ah, eu sou do Rio, professor. Eu sou da Bahia. Vai ter um banner lá. Cada Instituto Federal do seu estado é responsável por organizar o seu site. O de São Paulo colocou um banner. O seu pode estar em alguma outra aba de informação. Se não, pega o telefone e liga. Mas olha aqui o de São Paulo que já está escrito, já, ó. Ó. Ele fala que o Instituto Nacional de Pesquisa Anísio Teixeira fez o Enseja e que cabe ao Instituto Federal a validação. Tudo bem. Mas olha aqui essa informação aqui, ó. Dessa forma, a partir do dia 17 de dezembro, 17 de sexta-feira, o candidato deverá seguir as orientações do vídeo tutorial logo abaixo para realizar a solicitação do certificado ou da declaração parcial de proficiência. Beleza? Então, São Paulo está dizendo por ele. Mas eu acredito que vai acontecer praticamente aqui em todos que a partir da sexta-feira, dia 17. Mas, professor, o meu não é Instituto Federal, o meu é Secretaria de Educação. Você vem lá no Google, meu querido, faz a mesma coisa. Ó, que bonitinho aqui, ó. Secretaria de Estado de Educação de São Paulo. Estou dando o exemplo de São Paulo? Poderia ser o de qualquer estado, tá? Do Amapá. Você coloca lá. Aí você vai aqui no Google, vai entrar na Secretaria de Estado de Educação do Amapá, caso seja o seu caso. Mesma coisa. Aí você vai tentar procurar aqui, ó. Ai, ai, ai. Onde é que eu clico aqui para achar a certificação do Enseja? Essa é a dificuldade. Às vezes, não tem. Normalmente, tem um campinho aqui de busca, tá vendo? O que você vai fazer? Você vem aqui e digita Enseja. Dá um Enter aqui, ó. Olha lá. Buscou Enseja no site. A última notícia aqui do Enseja nesse site, Secretaria de Educação de São Paulo, foi no dia 30 do 3. Vamos entrar aqui para ver se tem alguma aba do Enseja e assim por diante. Aí está falando aqui do Enseja, Parará, Pororó, Secretaria... Não. Os concluintes poderão acessar os seus certificados de conclusão de curso pelo portal Secretaria Escolar Digital. Maravilha aí, ó. Consulte a certificação e o exame supletivo. Só que ainda é bem provável que não esteja atualizado ainda. A solicitação do diploma ainda continua a ser feita pelo... Opa! Portal Net, ó lá, ó. Tá vendo? E aí vem aqui, ó. Gestão dinâmica da administração escolar. Obter acesso ao sistema. Vou clicar aqui, aí ele vai pedir seu CPF. Ó, tem um passo a passo. Eu acredito que ainda não esteja liberando as notas desse último Enseja, do dia 29 de 2021, referente ao edital 2020. Então, hoje, tá? Hoje, dia 13 de dezembro, tá? É bem provável que ainda não esteja atualizado nenhum Instituto Federal e nenhuma Secretaria de Estado e Educação, tá? São Paulo, nós já conseguimos ver e ele deixou claro que vai atualizar dia 17, sexta-feira, tá? E é bem provável que os institutos também sigam, os demais estados sigam esse ritmo aí, beleza? Então, vem aqui pra mim, ó. Você entendeu? Você pegou o seu boletim Enseja. No seu boletim está escrito aqui, ó, Instituição Certificadora. Nela está escrito Secretaria de Estado de Educação e a Cidade ou Instituto Federal, o seu Estado e a Cidade. Você vai pra internet e vai pegar o passo a passo. Grande parte dessa certificação vai ser feita online, ó que maravilha. Você vai receber no seu e-mail o seu Certificado do Ensino Médio. Você não vai precisar ir lá, se deslocar, levar RG, CPF, comprovante de residência, aquela papelada toda. Ir lá, aí liga pra ver se já saiu, pede protocolo. É uma... é um atraso de vida. Hoje é tudo digital, é bem provável que, no seu caso aí, no seu Estado ou na sua Secretaria de Estado de Educação, seja digital. Fechou? Bora deixar seu comentário aqui se você tem necessidade pra ontem do seu diploma, do seu Certificado do Ensino Médio ou não. Você pode falar assim, professor, eu tô de boa, professor, eu só queria terminar o Ensino Médio. Já posso colocar no meu currículo o Ensino Médio completo? Pode. Principalmente no currículo, tá? Mas se você for fazer alguma coisa que exige a documentação hoje, você vai ter problemas porque você tem o seu boletim. O boletim diz que você passou. Quem souber ler o boletim sabe se você passou ou não. Mas você ainda não tem, hoje ainda, quem terminou agora nesse ano, o seu diploma, tá? E aí, porque o diploma é aquele papel que vem, como você tá vendo aqui na tela, ó, esse é o diploma. Certificado de Conclusão do Ensino Médio, né? Dê claro que o aluno, fulano de tal, concluiu o Ensino Médio, papapá, papapá, papapá. Esse sim é o chique, né? Esse que vale. O seu boletim já é o primeiro passo, tá bom? Bom, nós vamos atualizando, né? Lembrando que nós estamos em dezembro, lembrando que tem órgão público, lembrando que é bem provável que no dia 17 a galera já entra em férias. Ai, mas é meio final de ano, é complicado depender do estado de órgão público, né? Mas, se você quer pra ontem, atualiza o mais rápido possível e a gente vai seguindo, tá? Caso você tenha muita dificuldade, meu querido, eu vou deixar um link aqui embaixo, tá? Todos os meus alunos, eu acompanho ele, dou o link, mando por e-mail, mando pelo WhatsApp, dou um passo a passo, pego na mão do cara e vou lá pegar o certificado junto com ele, tá? Se você quiser uma ajuda, nós abrimos algumas vagas, tá? Pra um guia do certificado, que daí você vai ser acompanhado por mim e pela minha equipe, eu vou deixar o linkzinho aqui embaixo pra você. Fechou, professor? O que é isso? É um produto aonde eu vou organizar junto com a minha equipe, todo o passo a passo pra você, não precisa pensar nada. Você só vai lá e puff, e dá o clique e vai tá tudo organizadinho ali, tá bom? Ah, eu quero isso porque eu não tenho tempo, não tenho capacidade, não tenho cabeça pra ir atrás disso tudo. Então você clica no link aqui embaixo desse vídeo e aí tem algumas vagas, lembrando que esse era um produto exclusivo só pros alunos nossos, nós resolvemos abrir algumas vagas aí pra você, tá bom? Fechou? Bora deixar seu comentário então de o quanto esse certificado é importante pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho